72 horas de ofertas Magazine Luiza.com Aqui no seu canal de ofertas e variedade Sofia TV Seja muito bem-vindo Smart TV 4K LED 50 polegadas LG R$ 2.299 Jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio 5 peças R$ 599,90 Secador de cadelo Taif 2 velocidades R$ 227,90 Cozinha completa Polymer Móveis Laura com balcão 8 portas 2 gavetas R$ 379,99 Tablet Samsung Galaxy 7 polegadas R$ 579,90 Smartphone Samsung Galaxy J8 R$ 2.254,57 Aspirador de pó e água Electrolux R$ 179,91 Geladeira-refrigerador Consul Frost Free Duplex 437 litros R$ 2.231,91 Kit ferramentas Esparta 129 peças com maleta R$ 67,90 Liquidificador Philips Valita com filtro 5 velocidades R$ 159,90 Tanquinho 15 kg Color Mark Desligamento Automático R$ 426,87 Smart TV LED 43 polegadas LG com conversor digital R$ 1.599 Cooktop 5 bocas Philcoa Gás Natural GLP Tripla Chama R$ 408,27 Cozinha compacta Amadeza Smart com balcão 14 portas e 2 gavetas R$ 1.177,99 Moto elétrica infantil Cross Home Play R$ 413,10 Cooktop da Tiaia 5 bocas vidro Chama Rápida B-Volt R$ 339,00 Jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio preto 8 peças Turin R$ 279,90 Cafeteira Nespresso Pixi R$ 284,91 Cooktop 4 bocas Brastempia Gás Natural GLP Ascentimento Super Automático R$ 603,57 Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros R$ 2.138,91 Banheira Burigoto Millennia 20 litros R$ 296,91 E para mais ofertas continue com o seu canal Sofia TV Muito obrigada pela companhia Confira esses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela E até a próxima!